Vai cantar o Rui Acima do Zé Antônio, Sousa Filho e o Rui Santos Várias apresentações, só que ao que não chega O Rui Santos não é assim tão batido em palco Mas pelas informações que ele tem Também é um bom cantador Toda a gente vai gostar de certeza Palmas para eles, boa sorte Um bom desafio Aplausos 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 Eu te vou dizer agora Mas que seja com medida Para os pés não ficar nem de fora Com todo amor e respeito A colega, meu amigo Diz-me se estás satisfeito Em ter vindo cantar comigo Diz-me se estás satisfeito Oh, José Eu respeito a tuidade Mas não me estás a dar fé E caminhar à minha vontade Deve-te cantar bem certo Neste momento eu vou cantar Tu tens o caminho aberto Tu por mim podes andar Estava a preparar a comer Pensava-se que ela não guardava-la Mas o recalque da turco de fama Desistava fugir dela Talvez-te tenhas razão Seja-te a festa no mundo Deixar-te a ter uma mão Queres pegar no braço todo Minhas contiga É como um fôlego Eu venho Criatura Queria-te-me Como um fôlego Mas a minha É bem dura E nela Me faz deitar Acredito O meu amigo Se tu tens a descansar Aqui a cantar contigo Ele mostra Os meus pregaminhos As suas francas Descosta Minha calma Tenhas espinhos Que te vão picar As costas Tanta grande Vem a minha dor A minha língua Afiada Quando pensares Que tens de ontem Vais ver que Tu não tens nada E quando comecei A dar que a minha passada Do início Que tens de ontem Que tens de ontem Escutar O que é que eu posso fazer Estou com esta prisão pela luz Tu tens as mães pelas gargantas E posso jurar-te a ti E contas o dono que já contas Tu já não estás, tu vens aqui Oh, oh, mãe, toma juízo Santa, senhor e senhores Eu tenho o que é preciso Para ser-lhe o cantador Ele disse que é dos cantadores Mas poste com a formada Quero um caminho com flores Estou com a formada E estou com a formada Oh, mãe, canta duro de fama Cantador do vento furto Para ter flores na calma Sobre-te por mim Estás morto Eu vou avisar Aos senhores Estás, são as maiores Estás, são as maiores Estás, são as maiores Tem valores Que contam Contabelas Que já tem mais De contadores Para enfrentar As capelas Esta gente Não se ensina Mas se encrava Os e tunzelas E até Alguém já Perfura Vão ouvir As quadras belas Mas ainda Não estão A altura Dos contatos Das capelas Eles têm Os pregaminhos Eles contam Toda hora Eles Escondem Contram caminhos Daqueles Que não adoram Em um de uma cama Com espinhos E os Resaltam De cor Para fora Que não adoram 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 E até Sabes cantar Que não adoram A CIDADE NO BRASIL 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 Vais dir-te o que ele é capaz Eu sei que és o cantador E eu sei que contigo a estrada Mas eu estou a te dispôr Para a guerra, para a paz Tem cuidado, tem cuidado Tem cuidado e tem cautela O homem velho está do teu lado Porque é cantado nas cabelas E te cantas ao meu lado E eu sei que és das capelas Mas eu não estou a te dispôr Mas eu não estou a te dispôr Porque é que tem conhecido a minha espada Porque é que depois de me cortar o meio E é minha quadra avançar E cuidado com o João Eu não te considero a lança Para referir-te o meu coração Não tens esta confiança Não seguiste um bom caminho Não te mate com um balanço Para ver você Para as peças Não capas ao meu coração Amor E também мама velho está do teu lado E sempre perguntei E realmente a�� E sabes que o povo faz poeira Mas não faço uma calada É para não ficares de maneira Sem saberes dizer nada E eu sou o homem para cantar Contigo a minha beira E se nunca te deixar Contigo a minha beira Este joão é livre do Vão ser humano esse amanhã De quem diz que ele é cantador De esta aldeia apanhar lenha E eu bem sei que és dos tais Cantador do meu empenho O que é que a ti tens a mais Que eu agora não tenho Tenho aqui não tenho intrigas És uma flor que é celeste É uma flor que é celeste É uma pronúncia de arcânticas Que eu nunca teve o nordeste E estas quadras são belas E escutei o povo agora Mas as minhas são aquelas António não jogas fora Mas não é a mim que cabe Não é a minha beira Não é a minha beira Formar essas Moldas antigas E quem canta Com quem não sabe Não sabe dizer cantigas E eu não te vou ofender Que ver se eu isso consigo António vais aprender A cantar comigo Eu não aprendia nada Oh João Se teu amigo É teu amigo Macalada E se fosse pra aprender contigo Eu não aprendia nada Cuidado se eu me exarto Porque ainda estou a mim Te quero subir para o ar tu Mas baixinho vais cair E pra quem hoje não está a ouvir Neste povo que está tudo aqui Mas chuva que é lá Mas chuva que é lá Se é caído Não é com medo de ti Eu posso ter a certeza E gosto de dizer-te a ti António isto é com firmeza António isto é com firmeza E eu gosto de tudo de ti O que o tem ему energy Amapê que lhe aponte Com estacas Para matar uma calada Mas ele só percebe é de vacas De resto não sabe mais nada E eu gosto do teu cantar E eu te amei porque se avança E o que é que me queria Ias-me dar e até me apontar Por uma lança Não era o que eu queria fazer Não era esta Minha fé Mas era só para ver Se o João se punha de pé Te vejo conta doro de fé E eu não te tiro a razão Porque este é bem que vem de pé E até de pés firmes O João, tu me estás a escutar Porque tu és meu companheiro Eu sei o teu que se suma da Eu creio Amém. 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 E a mim o lupércio de albergaria E que é divina providência Que é o pai dos pecadores Que vos deem a paciência Para mim cantos, canta tu Para que fique em vossa memória Senhores e meus senhores É uma cantoria pela história Com a glória dos cantadores E tu queres um rapaz novo Que vem comigo cantar Procurar grandar ao povo Que é tão bem ver procurar Eu sei que ainda eu conto pouco Mas devagar já vou contando Só espero que não faças pouco De quem está agora começando Eu a revir aqui cantando Eu não vejo girar além Porque estou-me lembrando Dos tempos que eu comecei E é o destino das cantorias Pela aquele que está cantando Certamente passaste agonias Como agora eu estou passando E fiz tantas cantorias Que me senti regalado Mas se cante alguns dias Que antes tivesse calado Eu contigo faço embrulho E tenho-te como meu amigo Por isso hoje sinto orgulho Em estar a cantar contigo Faz o serviço bem feito Num caminho que vais abrindo E guarda sem respeito O povo que está ouvindo Só não vou e sinto brilho Nesta quadra que me sai Sinto-me agora Sinto-me agora como um filho É cantar ao lado de um pai Faz sempre a coisa certa Vai medindo qualquer passada Que há quem tenha E devia estar fechada O meu cantar pode não ser certo Pode não ser o mais malzinho Mas como um coração aberto Quer que me ponhas no bom caminho Anda sempre atrás de mim Canto para o homem e para a mulher Canto para o homem e para a mulher Canto para o homem e para a mulher E espera de todos o seu respeito E há de ser o que Deus quiser Desde que o caminho seja o direito Que o agrada toda a gente Mas olha que eu estou aqui E quando deres que passo em frente Este louco atrás de ti Podes vir atrás de mim Ou no pérsio que te albergaria Porque o cantar é mesmo assim É o destino da cantoria Cada vez Cada vez No seu caminho Vamos os dois Em comuns Porque canta Tu sozinho Não vai a lado O teu contar É um amorzinho Por aqui ou para qualquer lado Mas antes que estar sozinho Do que estar mal acompanhado Isto é o importante Isto é o titaco antigo Que eu isto bem lembrado Mas malício de comigo Que estás bem a banhar Agradeço a sua iminência Com suas quadras lindas e tão belas E à Sandra Providência Pelo cantador das capelas Vai cantar ao improviso Para o povo te dar valor Sabes o que é que é preciso Para ser um bom cantador Experiência fraca no mundo das cantigas Pelo topo improvisador E agora quero que me digas O que é ser um cantador É o homem ter a fé E olhos postos no futuro E nunca me dar um pé Sempre tu está seguro E escutei o que te digo a mim Porque há verdade Que eu assisto Queres que eu tenha a fé em ti Ou em Senhor Jesus Cristo Isto é palavra de criança Mas eu sei Mas eu sei não venho a entreter Que é que deves ter Confiança Naquilo que faz fazer Foi tão bela A tua lembrança Não me causar Não me causar Este atrapalho Obrigado por eu ser criança Criança que te dá trabalho Vai mostrar As tuas graças Tu que era meu Dar os pés E na calforia Não te faças Mais do que aqui Tu queres Só depois Verdade Verdade Ou pura E ver Te dá-me Algumas alegrias Embora Eu seja o mais duro Digo-te aquilo Que não querias Um povo até Te dá-me um beijo E milas Deis quadras Que eram pra Ribeira Grande Eu ofereço a vila das capelas Eu quero é Que agradeças Estas palmas Estas palmas Que não me acreditam Não me acreditam Eu não me acreditam Eu não me acreditam Nesta verdade que eu assisto Sei que eu às vezes pedeço Listo nelas, eu não insisto Pego nelas e ofereço ao Senhor Santo Cristo E assim vai continuas Estas quadras lindas e belas As minhas, das as tuas Quadras lindas e singelas O povo está nas ruas Muitas palmas para as caprelas Cada vez, dá o que queres Que é duro Fazem sua vez Vão estar Aqui o festa É, filho de puta garça Mas mora no Legenda Sabia que era daqueles lados Mas ele está morando no Legenda E vamos ser aqui Pelo Aldeus de Carvalho Ao violão Pelo Aldeus de Carvalho Pelo Aldeus de Carvalho O que é tarde, um povo de encanto, o que deixo aqui presente? O que é tarde, um povo de encanto, 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 O que eu sou que não tenho enganos O que eu sou mestre o direito O que eu sou mestre O que eu sou mestre o direito O que eu sou mestre o direito E o que eu sou mestre o direito A CIDADE NO BRASIL 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 Porque é um em que estávamos com esse palmeiro que nos querem dar, dê-me ao Senhor sempre. O amor que é que estou, do coração aberto do semente, em nome de Deus eu sinto boa tarde com toda a gente. Eu não estou a aparecer para vos cantar não por gente. Acho que é o meu dever de uma forma contente. Depois da saudação, de uma forma paireira, vou estender a mão. Não se consegue não. Se adoro quem canta, minha beira. A tua mão estendida tinha a força e o herói. Ela estava tão querida, eu não sei se a minha foi. Foste colega amado, acredita se queres querer. Mas eu não fico sem admirado, da minha mão estar a dormir. Tua mão é de categoria, a tua mão é decente. Eu vi a minha tão fria e a tua estava tão quente. Eu vi os meus lábios, Tão doces como o mel. É que estou lá do guim dos sábios, da cantoria de São Miguel. O homem, tu tens curado. Canta sempre, trova em comum. Tu não estejas, tu tens curado. Eu não sou só meu ninguém. Mas é assim, um grande canto do... O que gosta de cantar, E se eu apenas um amador, Tem tal de fazer com o seu pai. Só faço a minha figura. Quando canto, nunca falto. Se formes a me tirar-te. Este vento é mais alto. Para os rapazes e raparigas, O cantar é natural. Se me faltar algumas escondidas, Vocês que não me devem amar. Eu quero que me observem. Tome uma nota e juízo. E, por favor, não te enerme, Que eu acho que não é preciso. Há tantos que vêm para aqui. Tu desfazerás o seu defeito. E sou de olhar para ti. E fibulou-me a tremer. Eu quero que me desfazerás o meu pai. Eu não tenho mais ideia. É a gente... Vamos mudar... Tu és digno... De registo... E se queres me ajudar... A matar... Um padruno, salve-te-vito. Tu não és alma ruína. Oh, meu Deus, nosso Senhor. Porque cantar ela sim, cantas com tanto ardor. Mas tenhas pena de mim, que sempre se canta-me. Mostra-me uma depressão. Não venhas chorar em paz. Eu não sei por que razão é que tu te baixas tanto. Canto com alegria ao lado de um elefante. Mas se fosse Nevo Maria, Silvanal levavas avante. O Romeiro é pra rezar. Em latim, Cristo é xisto. Diz-me se me queres ajudar. Não paro, só tu rindo. Sei que és bom, não és o bem. Se és o ideal companheiro. Oh, Silvanal, olhos para mim. Porque não trece o dinheiro. O povo vai ser informado. Que punha os olhos à luz. Este quadro é bordado. este quadro é um dos deus. Este quadro é por toda toda. Este quadro é deus. E ficou abençoado e deu apanho, vem de vai, povoado e companheiro, quer-se ver, é quem dá mais. De 105, inteiro, obrigado aos aposentos, que quadro lindo e natural, já o ofereceram-se. E oferta não avivou, nem de oferta quase dobrou. Mas ainda não é nada, Deus mais culpa de um dos dois, deve ser mais meio de fada. Venderão-te por 30 dinheiros, te venderão-se, vem de vai. E eu te faço quadras belas. O senhor de camisa branca, companheiro dos companheiros. Tenho mesmo uma alma franca e já dá-te sem dizer. Oh, senhor, que estou te cantando. Com carinho e com amor É que eu não isto me estou De vender, não O Senhor, vão desculpar Não tive o tempo, foi uma adivinha Aquele que pude avançar Já dá mais uma coisinha Feliz daquele que oferece Feliz daquele que tem luz E a comissão agradece O que fizeram por Jesus Este aguenta é um sacrifício Mas é uma maravilha Isto assim é benefício Para toda a ponta ilha E eu vim para ele E eu disse O meu estômago O meu estômago O meu estômago O meu estômago Ao lado de dois ladrões É aquele senhor Novamente É mesmo o dos companheiros O meu estômago 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 Que vem tudo daqui E a tua vontade aumenta Mas há do senhor ali Dá quatrocentos e cinquenta Que dava ao companheiro O dinheiro procura-se de hora a hora Não valhas ofrecer tanto dinheiro E logo em casa ficas cá fora Oh, homem, não te aberto Eu estou-te a ver daqui Eu já vi que estás quinhento Mas não sei se é para ti É que agora ele se atrasa Meu coração te conforta Não chegaste o quadro a casa E o divórcio chega-te à porta Este quadro tem valor Eu não sei onde chegará Ali eu trouxe o senhor Que nente-os e quis dar Ai, de mim que se compadece Estava brincando, olhem para isto Feliz daquele que oferece A imagem do senhor Santo Cristo Se há uma pessoa que oferece Essa pessoa é querida Mas também jamais se esquece Até o resto da vida Mas achas feio para a brasa Oh, Silvani, isto não me corta Se eu chegasse com este quadro a casa Para a sacada Para a porta Estou o quadro a rematar Porque ele é digno de gisto Enquanto andas a brincares Com a imagem do Santo Cristo O meu coração vos adora Por isso é que eu aqui estou Falou-se em tanto dinheiro de fora E ele ainda aqui não chegou Eu queria ver mais sinais Uma vez que estou aqui E uma vez que ninguém dá mais O Padre vai ser para ti A Deus, a Deus, a Deus, me lhe diga A sonho de ti tão feliz Eu abri o meu coração Eu abri o meu coração Deixar-vos mal Eu não quis Porque quer ter a noção De a cantar não fui infeliz Este homem generoso Para mim é que eu te estima É chamado José Raposo E é da fã Jão de cima Aqui está um grande marco É verdade ao meu todo E as graças de este paque O que fizeste com o Senhor Este homem está ao vista Quem olha para ir Não dá nada É um grande taxista Aqui em Porta Delgada O 4NV comprar E o povo tem a noção Hoje Jesus está a te ajudar Meu amigo na Tila Puguesão Oh, homem, mantenha fé Porque és digno de registo Umas palmas para o José Outro e ferro Santo brinco Outro e ferro Boa tarde Punta delgada Punta vestida De beleza Hoje vai ser Abençoada Por quem fez A natureza Eu peço a Deus O que fizeste Onipotente Onipotente Porque eu sou O Santo Cristo E a vocês Igualmente Eu aqui Não fez almagre Como haviam antigamente Santo Cristo dos milagres Abençoa esta gente Que ele abençoe E assim não passas E é filho de Deus verdadeiro E ele deixe as suas graças A todos no mundo inteiro Com tuas rimas afagas Não és azedo como vinagre É numa das cinco chagas O Santo Cristo dos milagres Cinco chagas que puseram Estes jesusneiros Horas amargas Quantos ferros é que fizeram Eu entendo estas cinco chagas Um teca Um teca Tem confiança Tu cantas com distinção Cinco chagas É assim que uma lança Grafada no coração Conta, conta Duro e elevado Eu sei que conta Duro que tu és Essa lança Essa lança Foi no lado Me deu-se nas mãos e nos pés Esta ferida Esta ferida dolorida Conta, conta duro que me acarinha Então diz-me Então diz-me Essa crua Quantos espinhos Ela tinha Estes espinhos Escavados Estes espinhos 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 Eram tantos Que ninguém os sei Me lhe contarem Faz sempre Faz sempre Mesas concílio Mesas concílio Mesas concílio Mesas concílio Nesta hora Estes espinhos 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 O que é para ti a saudade Saudade são tormentos E a primeira inteligência É conforme os momentos Que nos estão sem ausência Temos ausência As indestinas Santo Cristo é Uma beleza E saudades Das cinco filas Da bandeira Portuguesa Saudades Saudades São espinhos Oh, homem, presta atenção São negros cruéis caminhos Que nos deixam em separação Separação Que é encheitadora Oh, férias Que só existam Mesmo tão longe Chora Por não estar São do brilho Saudades É tormento Não é carinho Nem afeição Se chora Todo momento A nossa separação Meu amigo Diz a verdade Nesta estrada Tão comprida Morra foi a Maior saudade Mãe Diz a verdade E eu a contar, tão bem venho, deste Jesus que me trazou, porque esta mesma saudade tenho, daquele que me criou, este mereço um abraço, que a cantar não deixe ir vai, cada quadra é o que faz, estou orando nos meus pais, e esta agora é, para o povo vai, é triste perder mãe e pai, mas é mais triste perder o fim, e esta agora é, para o povo vai, e as vezes, por ele, te chames, E é o caminho da salvação Para ir para aqueles que mais amem Minha mão, oh seu amada Penso nela toda hora E agora esteja sentada Ao lado de nós, senhora É uma mãe que não é É uma mãe que está presente É uma mãe que está presente É uma mãe que está presente E é uma mãe que está presente É uma mãe que está presente Mas a mãe mais pura e formosa Ela estava de me espera Oh, cantando, contemplário Ela me deu alegria É uma conta do histórico E é junto dos dias Eu também fui envalado no berço Venci a minha obrigação Pequenino, rezava o terço Pelas almas que lá estão Que a mãe estava com brilho E escutava-me amigo meu E adeus pedia pelo filho A joia que está presente Deus tem uma joia É verdade Eu digo a este Eu digo a aquele Para saberem que é Humanidade Que todos são Filhos de Deus Canta, canta Turgrado E este Checo Adorado Quem tem uma Mãe tem tudo Quem não tem Mãe não tem nada De cabeça Até o pé O que da minha mãe te sai Mãe chine, vem amanhã Se ela não te quiser o pai Oh minha querida mãesinha Não te deixo amanhã Não te deixo amanhã A minha fé uma rainha Mesmo na descida sem túnel A tua mãe sem marido Conta-me de outra maneira Referimou, pai atrevido Filho de Jesus Mãe padroeira Férias não tinhas nascido Nem cantabas E a minha mãe Não te deixo amanhã Não te deixo amanhã O que eu não te deixo amanhã Não te deixo amanhã Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto